E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Roberto da Jaceu aqui. Eu tô vindo com um vídeo pra mostrar pra vocês hoje sobre o multímetro da Yashun. Fiz algumas pesquisas aí, né, sobre esses multímetros e eu me surpreendi bastante. É um multímetro muito ágil, um multímetro muito preciso e tem muitas funções bacanas aí. Eu vou tá mostrando pra vocês aí, se for possível, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like bacana. E se você também tá fazendo um curso aí de manutenção do celular, entre em contato com a gente pelo telefone que eu vou tá deixando aqui embaixo. Beleza? Que é o DVD011996056576, beleza? Então qualquer dúvida pode tá entrando em contato, eu vou te passando mais informações sobre o curso. Beleza? Então segue aí, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, então acompanha o vídeo aí. Eu vou tá trocando de câmera aí, pra tá mostrando um pouquinho mais perto pra você esse multímetro da Yashun, né? Yashun. O multímetro é o Yashun 920... Perdão. É um Yashun Y920-8AL. Entendeu? É um multímetro muito bacana. Eu vou tá mostrando aí pra vocês. E se tiver gostando, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. E é isso aí. Vou tá trocando de câmera aí e já volto. E aí, pessoal. Voltei aqui, então. Vou tá mostrando aí pra vocês algumas funções dele, né? Que é bacana. É um multímetro muito compacto, um multímetro muito preciso. Beleza? Então, aqui eu tenho um botão de power. Ligar, né? Liguei. Entendeu? Aqui eu liguei ele. Aqui eu tenho o holding, né? Que é pra tá gravando. Faz conta, eu vou fazer a medição de alguma coisa na placa, né? Faz conta, eu vou... Eu vou tá fazendo a medição de... Vai, da... Como eu estivesse fazendo uma medição de uma... De uma placa. Então, eu vou ligar aqui o... A fonte de bancada, né? Vou tá ligando aqui a fonte de bancada. Eu tô deixando uma voltagem de... De 4 volts. Então, eu vou tá fazendo aí a medição dela. Né? Vou tá fazendo a medição. Então, aqui pra mim... Peraí, deixa eu tirar do holding aqui. Coloquei o holding. O que acontece? Aí, aqui, vai tá me dando o quê? Vai tá me dando... Peraí. Deixa eu colocar aí 20 volts. Então, aqui vai tá me dando o quê? 4.7. Então, eu quero gravar esse valor. Então, eu apertei aqui, ó. Tirei o multímetro. Tirei a conta do multímetro. Então, o que acontece? Ele gravou lá pra mim, tá vendo? 4 volts, ponto... 8 milivolts. Entendeu? Então, aqui, eu gravei aí a voltagem. Beleza? Então, vamos lá pra outra função. Então, aqui também tem uma luzinha também. Se eu apertar aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês, ó. Se eu apertar aqui, tem um light, né? Que é o quê? É a luzinha. A luzinha de fundo. E tem uma coisa bacana nesse multímetro. O que que é? O que é bacana dele é que, se você esquecer ele ligado, ele desliga automaticamente. Então, você parou com o uso. Então, ele desligou automaticamente, né? Então, também tem aqui na parte de diodo, na parte de curto, né? É muito preciso mesmo. Muito bacana. Então, eu vou tá medindo aqui, ó. Tá medindo um capacitor. Então, tá vendo, ó. Então, ele tá aqui, tá me dando a medição. Então, é um multímetro muito compacto e muito preciso. E também, aqui, ó. Tem outras funções também que é muito bacana. Vou tá mostrando pra vocês. Entendeu? Que é na parte da entrada dos polos. Peraí, deixa eu colocar. Ó. Tá vendo aqui, ó. Você pode ver que aqui tá fechado. Dependendo do grau que eu colocar ele, ele vai acontecer o quê, ó. Ó. Vou mostrar pra você, ó. Do grau que eu vou colocar ele, ele, ó. Vou tá fechando aqui. Eu vou colocar lá, ó. Ó. Tá vendo, ó. Ele já me deu qual as polaridades que eu devo usar. Tá vendo, ó. Pra onde eu for virando, tá vendo, ó. Ele já fechou aqui e abriu com e amperagem, né. Que é corrente. Tá vendo, ó. Eu abri aqui, ó. Fechou os dois e abriu esses dois aqui. O com, entendeu. Então, ele... Pra eu não tá danificando o multímetro, o que acontece? Ele automaticamente já fala qual polaridade que eu devo tá usando. Entendeu? Pra eu fazer aquela medição. Que nem aqui, ó. Coloquei aqui na parte de diodo ou de curto. Ele vai falar qual dos dois que eu devo usar. Entendeu? Então, é um multímetro muito bacana. Um multímetro muito compacto. Pra você manipular ele é muito fácil. Entendeu? Não tem segredo. Então, é um multímetro aí que você deve ter na sua bancada. O modelo dele é um Yashun 9208AL. Beleza? Eu tenho o outro, que é o amarelinho. Que é o mais simples que esse aqui. Mas eu achei esse aqui mais completo. Então, com esse multímetro aí, você vai conseguir trabalhar. Você vai ter uma durabilidade aí de bateria. Você não vai ficar trocando sempre, né? Então, é um multímetro bacana. Eu adquiri ele já faz uma semana. Mas eu ia deixar a semana que estivesse mais tranquila aí pra fazer um review dele. Em questão disso, também aqui eu não tinha te falado lá dos leds, né? Beleza? Aí ele veio esse cabinho aqui, ó. Tá vendo? Esse cabinho dele aqui é bem reforçado. O que que eu fiz? Eu peguei e coloquei umas pontas de agulha. Porque assim, pra eu estar fazendo o que, né? Vou estar até mostrando pra vocês aqui, ó. Eu fiz uma ponta de agulha. Deixa eu dar um zoom. Tá vendo, ó? Tá com ponta de agulha. Eu fiz o que? Peguei duas agulhas e acabei refoldando aqui. Porque quando eu for fazer o meu serviço, fazer um agnóstico numa placa, então pra mim fica bem melhor. Então eu coloquei duas agulhas de costura aí, ó. Tá vendo? Então eu tenho um multímetro mais preciso. Pra não ficar encostando em outros componentes. Beleza? Eu vou estar mostrando aqui pra você como que dá pra trabalhar com ele. Tá vendo? Eu vou colocar novamente aqui. Coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Então eu vou colocar um pouquinho mais pra trás. Vou colocar no... Na escala de diodo. Coloquei aqui. Então o que acontece? Tá vendo, ó? As pontas de agulha. Então eu vou dar um zoom aí na câmera pra vocês verem. Tá bom? Pera aí. Vou ajeitar a câmera. Ó, tá ali. Deixa eu ajeitar ali a câmera. Então eu vou dar mais um zoom. Aí, beleza? Então, ó. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Então aqui, ó. Com a ponta de agulha, ó. Tá vendo? Então eu tenho uma ponta muito fina. Se eu quiser estar medindo aí um capacitor, ó. Eu faço a medição tranquila, ó. Tá vendo? Porque a ponta aqui, ó. É de agulha. Tá vendo? Então, pra eu trabalhar, é bem melhor. Entendeu? Então pra estar trabalhando aí, é compacta. É precisa. Porque assim, se eu quiser estar fazendo a medição de algum componente. Vai, vamos aqui, ó. Dos menores aqui, ó. Eu consigo fazer a medição. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu consigo fazer a medição aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou num capacitor bem pequenininho, ó. Tá vendo, ó. Então eu consigo fazer a medição. Então ele é bem... Ele é bem o quê? Bem preciso, né? Deixa eu só voltar aqui. Voltar lá pro multímetro. Pera aí. Tá vendo, ó. Então ele é bem preciso mesmo. Porque assim, eu tô colocando aqui, ó. Perdeu, perdeu. Eu coloco aqui. Coloca... Olha. Entendeu? Aí eu coloco aqui. Entendeu, ó. Ó. Cente aí, cente aí. Pega a cadeira ali. Ele é bem preciso. Tá vendo? Tá vendo? É bem preciso. Então, pessoal, é isso aí. Se for possível, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like lá. Então esse vídeo aí é pra falar sobre o review do novo multímetro Yashun, né? Que é o Yashun 9208AL. Beleza? Então é isso aí. Não esquece de estar se inscrevendo no nosso canal e deixando aquele like bacana. Falou. Valeu. Valeu.